Oi, eu sou a tia Marla e eu vim contar uma história pra vocês nessa live do Vitrine Perfil 2020. Chama todo mundo pra assistir essa live, chama os amiguinhos pra assistir a live de casa, chama o titio, a titia, os avós, os primos, chama todo mundo pra assistir essa live. E hoje vai ter contação de história. Você quer ouvir a história que a tia Marla tem pra contar pra você? Então, a gente vai ter que chamar essa história. E como é que a gente chama a história, tia Marla? Vamos cantar uma música que a história chega até a gente. E a musiquinha é assim. Vai começar a história, começar a contação Se prepare, minha gente, abra o seu coração Vai começar a história, começar a contação Se prepare, minha gente, abra o seu coração A nossa história de hoje é sobre as meninas bondosas Esse texto foi a tia Marla que fez com muito carinho pra vocês, tá bom? Era uma vez uma viúva que tinha duas filhas Uma se chamava Helena Ela era doce, educada, sempre agradecia as pessoas Sempre cumprimentava e gostava muito de ajudar O nome da outra filha é Sofia A Sofia só vivia irritada de braços cruzados Qualquer coisa que a mãe dela pedisse, ela dizia Não, eu não vou fazer, mamãe Tudo ela se irritava Ai, ai, a Sofia era uma garota muito difícil Um dia, a mãe dela pediu para ela ir buscar água na fonte Então, a Sofia respondeu Eu não vou Peça a Helena para ir buscar água Porque eu não vou Então, a Helena disse Tá, mamãe, eu vou buscar água para a senhora Por favor, a Sofia me dá a garrafa Então, a mãe dela deu a garrafa para a Helena E a Helena foi com a sua garrafa rosa Até a fonte Buscar água Enquanto ela ia no meio do caminho, ela ia cantando Eu vou buscar água, eu tô feliz, tá legal Eu vou buscar água, eu tô feliz, tá legal Eu faço tudo direitinho Amo muitos animais Tudo que a minha mãe pede, eu faço e fico feliz demais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando Sofia pensou Ah, a Helena está demorando muito para pegar essa água E a mãe dela disse É verdade, eu já estou ficando muito preocupada Enquanto isso Helena estava lá na fonte pegando a água Enquanto Helena pegava a água De repente surgiu uma pessoa Uma velhinha Uma senhora muito bondosa Oi, minha querida Eu estou com tanta sede Será que você poderia me dar um pouquinho da sua água? Ai, já faz três dias que eu não bebo água Helena Imediatamente pegou a sua garrafa com água E deu para a boa senhora Pode ficar Pode levar até a garrafa para a sua casa Depois a mamãe manda eu vir aqui na fonte de novo com outra garrafa Não tem problema, pode levar Então a boa senhora disse Obrigada, minha querida Eu estava com muita sede De repente Ela se transformou numa fada Então Helena ficou assustada Então a senhora é uma fada? A fada respondeu Sim Eu vi sua bondade, grande Helena E porque você foi uma pessoa muito bondosa Eu vou lhe dar um presente Brim, lim, pim, pim De repente A Helena ficou transformada Quando ela abriu sua boca Começou a sair flores Lindas flores E também saíram diamantes E coisas preciosas Começaram a sair da sua boca A cada palavra que ela dizia Então Helena foi para casa contente Chegando lá Sua mãe disse Helena Você demorou demais Ih, cadê a água que eu pedi para você buscar na fonte? Então A Sofia Irritada Começou a falar Eu não falei Ela estava demorando demais A senhora não devia ter mandado ela ir A senhora que deveria ter ido Tá aí Ela deve ter perdido a garrafa Deve ter jogado água no chão Ela não sabe fazer nada Então Helena disse Mamãe Assim que ela falou Saíram flores da boca dela Flores mais lindas que existiam naquele lugar Elas ficaram assustadas A mãe e a Sofia Ficaram pensando Por que que tá saindo coisas bonitas da boca dela? Então Helena resolveu contar a história Mamãe Enquanto eu estava pegando a água da fonte Uma senhora estava com muita sede me pedindo água Eu dei a garrafa pra ela E aí Assim que eu fiz isso Ela se transformou Numa fada mamãe E ela me deu um presente E o presente é esse Tudo que eu falo Sai coisas bonitas da minha boca Coisas preciosas Rosas mamãe Diamantes Então A mãe de Helena E Sofia Ficou muito surpresa E a Sofia começou a pensar Ah Então Se ela conseguiu ganhar um presente dessa fada Eu vou lá Eu vou pegar água lá E se eu ver uma senhora me pedindo água Eu dou E eu vou ganhar um presente Então Na mesma hora Sofia Foi buscar água na fonte Com outra garrafa rosa Passou o caminho inteiro resmungando Af Tá muito quente esse sol hoje Ah Eu só vou por causa dessa fada Ai que coisa chata Esse caminho é muito longe Eu não tô mais aguentando esse caminho Chegando lá Ela começou a colocar a água da fonte na garrafa E o tempo inteiro reclamando do sol e do calor que estava fazendo De repente Apareceu um cachorro O cachorrinho Parecia estar com muita fome e muita sede Então A Sofia Chegou perto do cachorro E disse Cachorro chato Sai daqui Chau 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 Se a fada me ver com você Ela não vai me dar o meu presente Ah Eu não vou te dar a minha água Seu cachorro chato E eu também não tenho comida pra você Chau 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 O cachorrinho Ficou chorando muito O cachorro ficou muito triste Imediatamente O cachorrinho Se transformou na fada Sofia Ficou assustada E a fada lhe disse Sofia Eu sou a fada E eu vim aqui pra ensinar Que as pessoas tem que fazer o bem Pra todo mundo Até pros animais Eu tô muito triste com a sua atitude Sofia Então A Sofia olhou pra fada Assustada ainda E disse Mas eu não sabia Que você era fada Eu vim te procurar Eu ia te dar água Mas eu vi um cachorro E... Ah Eu não gosto de cachorro Ah Me desculpa Então A fada falou pra Sofia 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 Você tem que aprender A gostar E ajudar as pessoas Até os animais Você sabe que eles São nossos amigos também? Os animais São os principais amigos De nós Fadas E nós Não gostamos De quem Maltrata Os animais Você sabia disso Sofia? Então A Sofia Começou a pensar Que ela Tinha feito Algo errado Que ela Não deveria Ter tratado O cachorrinho Daquela forma E ela Falou pra fada Me desculpa Eu tô muito Arrependida Eu vou sim Começar a tratar As pessoas bem E os animais Também Eu tô pensando Até em comprar Um cachorrinho Lá pra minha casa Mas eu nunca Vi uma fada Antes Eu não tenho Amigos E... Me desculpa Eu nunca mais Vou tratar As pessoas mal Então Na mesma hora A fada Lhe deu Um presente Aparecendo No seu Sunho E eu vou Virar a sua Melhor amiga Então A Sofia Ficou muito Feliz Com aquilo E ela disse Obrigada Fada Agora eu vou Pra casa Vou comprar Um cachorrinho Junto com a minha mãe E eu vou ajudar Todo mundo Que eu ver E assim Se fez Toda a vida Que Sofia Dormia A fada Ia lá E aparecia Com lindas rosas No sonho De Sofia E toda a vida Que Helena Falava Saiam Flores Os preciosos Da sua boca E essa história Terminou assim As meninas Ficaram bondosas Para sempre E todo mundo Ficou feliz E aprendeu Que ajudar as pessoas É o melhor A ser feito Vocês gostaram Da história? Então Para a gente Dar tchau Pra história A gente tem que Cantar uma música Dizendo Tchau História Foi bom ter você Vamos lá Já terminou a história Terminou a contação Batam palmas Minha gente Foi legal de montão Já terminou a história Terminou a contação Batam palmas Minha gente Foi legal de montão Eu espero que vocês Tenham gostado Da história Da tia Marla Tchau E até a próxima Tchau